Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês, agora com uma caminhonete bem diferenciada. Estamos falando hoje de uma 2022 Ford Ranger Store, com kit da Raptor. Só esse kit aqui é aproximadamente R$ 50 mil, todo kit black, umas rodas bem mais off-road. Aqui esse peito de aço na frente ficou muito legal. Aqui os faróis também, vocês estão vendo esse grafismo de LED em azul. E agora vai passar pro branco. Muito legal esses detalhes, faróis com projetores também. Aqui essa parte de LED, ficou bem legal mesmo. E unidade blindada, blindada blindarte, com vidros AGP B33. Pintura do carro, essa tonalidade de azul muito bonita. Os estribos aqui. Carro também aqui com esse suporte aqui atrás. Eu já esqueci como é que chama esse suporte, mas é bem legal. Você vê que ele é bem parrudo. Se você gosta de fazer viagem de 4x4, você quer montar aquela barraca, aqui suporta facilmente. Essa tampão aqui traseiro é eletrônico, é automático. Você aperta aqui a chave, ele vai abrir. E ele aguenta peso aqui em cima também, tá? Muito legal. Aqui vocês veem o Raptor aqui atrás. Aqui no farol também, ó. Grafismo. Bem legal. Muito bacana, né? Agora vamos conhecer um pouco mais ali da parte de dentro do carro. E agora a bordo aqui dessa Ranger Raptor. A gente já vê aqui o painel completo da ignição. Ronquinho do motor diesel. Extremamente gostoso de se ouvir. Eu adoro. Não sei se vocês vão conseguir ouvir por aqui, porque também o carro é blindado, então tem mais isolamento acústico, né? Mas, vou mostrar aqui um pouco mais do painel. Essa daqui é a posição de pilotagem a bordo desta caminhoneta. Aqui vocês veem as costuras dos bancos e a qualidade muito legal, muito bacana. Assim, superou minhas expectativas por ser um projeto nacional. Bem legal. Câmbio automático, sem muito segredo. Controle da tração 4x2, 4x4 alta, 4x4 reduzida. Aí os modos de tração diferencial, saída de USB. Duas saídas tomadas 12 volts, na verdade. Ar-condicionado dual zone na dianteira. Aqui o controle de mídia. Você controla a estação. E aqui o volume. Não vou colocar música aí, porque sinal dá problema. Direitos autorais. E, como vocês estão vendo, carro com apenas 766 quilômetros. Sensacional. E eu gostei demais, mas muito mesmo, desse carro, viu? Para mim seria uma baita opção aí, para arar até o uso diário. Muito legal. Mostrei aqui para vocês o espaço interno, como que são os bancos. As costuras. Cara, assim, realmente eu estou muito surpreso pela qualidade de execução desse projeto. Que vocês veem. Blindado blindarte com os vidros AGP B33. Muito legal, muito legal mesmo. Vamos ver agora aqui a parte de trás. Também a mesma qualidade. Excepcional, viu? E realmente, gente, estou muito surpreso, tá? Mostrando aqui dentro. Saída 12V também. Aqui de cima, vocês veem o painel. Bem robusto. Simples e funcional. Uma qualidade aí muito legal. E é isso aí. Esse foi o vídeo da nossa Range de Store. Com kit da Raptor. Preparado aí pela Leandrine Brasil. E é isso aí. Para mais informações, entre em contato. Se necessário, levamos o carro até você. Forte abraço a todos. E até a próxima.